Olá, professor e professora, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui por este canal. E, nesse vídeo, nós vamos dar prosseguimento ao conhecimento do Currículo Paulista, agora dividido por áreas. Nesse caso, nós vamos abordar sobre a questão das ciências humanas. Depois, nós teremos sobre ciência da natureza e linguagens. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem não viu o primeiro vídeo ainda, clica aqui e vai acessar para você entender o Currículo Paulista de forma global, como um todo. A essência do Currículo Paulista, você assiste a esse vídeo que está nesse card e ele também está na descrição. Se você não tem acesso ainda ao Currículo Paulista, ele está no primeiro link aqui, também na descrição, para você acessar e conhecer o Currículo Paulista. Dividido por áreas, tanto se fundamental quanto para o ensino médio. O objetivo desse vídeo, então, é abordar o Currículo Paulista na área de ciências humanas com seus princípios, contribuições para a formação integral do estudante e apresentar as competências específicas na área de ciências humanas e dialogar sobre temas transversais na área de ciências humanas, assim como pede o Currículo Paulista, especificamente para a área de humanas. Então, gente, é o seguinte. Ao longo da educação, a área de ciências humanas, ela contribui para que, de forma gradativa, os estudantes ampliem... Eu vou deixar isso aqui escrito. As coisas que eu achar mais importantes, eu vou deixar escrito aqui, porque assim a gente foca melhor. Eu sou de humanas, então, estou dando aqui uma dica para vocês. Vou deixar também fácil para a gente entender aqui o que diz o Currículo Paulista para a nossa área, especificamente. Então, está assim. É que amplie o repertório de leitura do mundo social e natural, tendo como ponto de partida, aos anos iniciais, a reflexão sobre a sua inserção singular e as suas relações no seu lugar de vivência. No seu lugar de vivência. Considerando, posteriormente, as conexões tempos e espaços. Tempos e espaços. Mais amplos. Lá nos anos finais. Isso aqui está na página 401 do Currículo Paulista. Então, gente, o estudante terá a oportunidade de compreender as relações entre o tempo, o espaço, a sociedade e a natureza, de forma a contextualizar e significar, de forma contextualizada e significativa. Na educação básica, o ensino das ciências humanas indica caminhos para o desenvolvimento de explorações sociocognitivas, afetivas e lúdicas, procedimentos de investigação, pensamento ético, criativo e crítico, resolução de problemas e interfaces com diferentes linguagens. Oral, escrita, cartográfica, estética, técnica, entre outras. De modo a propiciar ao estudante possibilidades para interpretar o mundo, compreender os processos e fenômenos sociais, políticos, econômicos, culturais e ambientais, e propor ações de intervenção a partir da sua realidade. Página 399 do Currículo Paulista. Então, nas ciências humanas, gente, o Currículo Paulista contribui para a formação integral dos estudantes para que possam conhecer, reconhecer as suas responsabilidades na produção do espaço social, político, cultural, geográfico e no cuidado consigo e com o outro e com o planeta. Geografia e história. Diálogo com a realidade da comunidade local, regional, global, à luz das características demográficas, naturais, temporais, políticas, econômicas, socioculturais e com os temas contemporâneos. Competências específicas para o ensino fundamental. O que é isso? Compreender a si e o outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito e a diferença de uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Analisar o mundo social, cultural, digital e o meio técnico, científico e informacional como base dos conhecimentos das ciências humanas, considerando as variações de significado no tempo e no espaço para intervir em situações do cotidiano e se posicionar diante de problemas do mundo contemporâneo. Identificar, comparar e explicar a intervenção do ser humano na natureza e na sociedade, exercitando curiosidade, autonomia, senso crítico e na ética, propondo ideias e ações que contribuam para a transformação espacial e contribuam para o ambiental, o social e o cultural. De modo a participar efetivamente das dinâmicas da vida social. Interpretar e expressar sentimentos, crenças, dúvidas com relação a si mesmo, aos outros, a diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas, promovendo o acolhimento e a valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Comparar eventos ocorridos simultaneamente no mesmo espaço e em espaços variados, em eventos ocorridos e em tempos diferentes no mesmo espaço e em espaços variados. Construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas, para negociar e defender ideias, opiniões que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental, exercitando responsabilidade e protagonismo voltado para o bem comum e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Utilizar linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento do raciocínio espaço-temporal, relacionado à localização, à distância, à direção e duração, simultaneidade, sucessão, ritmo e conexão. Nesse quesito, o currículo paulista vai trabalhar também com a questão de trabalhar com temas transversais. Ele é fundamental para que o estudante compreenda criticamente o mundo em que vive, propondo ações e intervenção para o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática, igualitária, inclusiva e sustentável. Página 401 do currículo paulista. Então, o currículo paulista vai trabalhar com o meio ambiente na área de ciências humanas, que é o quê? Educação ambiental, educação para o consumo, educação para redução de riscos e desastres. Então, isso entra como tema transversal. Outro tema transversal é a cidadania, que é a questão do educação em direitos humanos, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, direitos da criança e do adolescente. Na questão da saúde, ciências humanas vai trabalhar com saúde, vida familiar e social, educação alimentar e nutricional. Multiculturalismo. Ciências humanas vai trabalhar com educação das relações étnico-raciais, ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Economia. Sim, ciências humanas vai trabalhar na área da economia, nesse caso abordando relações de trabalho, educação financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia, diversidade cultural. Bom, meus amigos, esses são os temas que se tratam as ciências humanas no Currículo Paulista. Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado. Obrigado.